10. Fatos sobre a novela Pantanal que você não sabia Rafa Kahneman, Juma Marroa? Ó, essa é uma das coisas mais absurdas que aconteceu na novela Pantanal porque Rafa Kahneman, por muito pouquinho, ó, por pouquinho assim, não foi Juma Marroa pelo menos na cabeça dela porque quando a novela acabou sendo divulgada que a Globo ia fazer o lançamento, ia fazer o remake de Pantanal a primeira coisa que Rafa Kahneman fez foi cancelar uma viagem à África pra ir pro Pantanal tirar fotos como Juma Marroa e até mesmo tirar foto com uma onça, próximo de uma onça pra ver se algum diretor da Globo talvez visse ela e falasse nossa, ela parece com a Juma, hein? quem sabe a gente possa transformar ela na protagonista de Pantanal ela chegou até dar entrevistas pra revista Isto É dizendo que seria um grande sonho ser a protagonista de Pantanal mas ainda bem, o Boninho não manda na teledramaturgia da Globo e assim não teremos Rafa Kahneman como Juma Marroa Almir Sater o violeiro Almir Sater marca a sua volta às novelas ele que fez a primeira versão da novela Pantanal lá atrás na TV Manchete onde ele fazia também um violeiro mas no caso o Trindade o Trindade que dessa vez será feito pelo seu filho Gabriel Sater mas o Almir vai ter um papel bastante importante na trama já que ele vai fazer o chalaneiro Eugênio o Eugênio era um chalaneiro na primeira versão que não tinha tanta importância mas nessa versão o Bruno Luperi prometeu que mudou algumas coisas do personagem pra ele ser mais importante dentro da trama já que é uma homenagem ao Almir Sater prega não fazer apenas um papel de figuração dentro da trama Juliana Paz um dos grandes nomes do elenco de Pantanal é Juliana Paz que tá fazendo a personagem Maria Marroa que é a mãe da protagonista Juma Marroa e diferente de alguns outros atores a Juliana Paz não precisou de teste pra entrar nessa novela até porque grandes nomes não precisam de teste e não foi diferente com a Juliana Paz e ela contou que ao receber o convite ela não pensou duas vezes eles falaram você quer fazer a Maria Marroa? ela já falou quero é óbvio que eu quero fazer essa personagem tão importante dentro dessa novela que marcou uma era Juliano Cazarré já o Juliano Cazarré esperou o convite como o convite não apareceu ele foi lá direto na direção da Globo na direção da teledramaturgia pediu uma vaguinha em Pantanal segundo o autor ele é muito fã de Benedito Rui Barbosa então quando ele ficou sabendo do remake de Pantanal ele ficou na expectativa de fazer a trama e pra não perder tempo ele já foi direto lá na direção pediu a vaga e acabou conseguindo ele vai fazer o Alcides que é capataz do Tenório o Tenório que é o grande vilão da novela que é feito aí pelo Murilo Benício Animais um dos grandes destaques de Pantanal é justamente a sua fauna exuberante e quando você vê a trama você vê diversos animais mostrando toda aquela questão selvagem que o Pantanal é e os atores tiveram que enfrentar os seus medos e fazer diversas cenas mas apesar de ter animais de verdade nas cenas algumas foram utilizados animais de mentira como uma sucuri de 4 metros feita aí de maneira cenográfica Mulher que vira onça quando se fala de Pantanal a primeira coisa que se pensa é Juma Marruá e Maria Marruá virando onça já que essa lenda ficou bastante popular por causa da novela Pantanal mas será que a Globo vai utilizar essa lenda agora na versão remake? pois é, vai tanto que mostrou até no trailer, nos teasers, nos comerciais de novela uma cena onde Juma Marruá perguntava para a mãe dela é verdade essa história que você vira onça a Maria Marruá meio que desconversou mas a gente sabe que isso vai acontecer até a Juliana Paz está meio que mantendo um mistério que na verdade não existe mais sim, ela vai se transformar em onça primeiro a Maria Marruá vai se transformar em onça para salvar a Juma ainda a bebê de um ataque de uma sucuri e esse poder, digamos assim vai também passar para a Juma Marruá toda vez que ela se sentir em perigo ela vai se transformar em onça mas a Juliana Paz até deu uma entrevista falando que essa questão de virar onça depende da interpretação de cada pessoa algumas vão entender que é apenas uma licença poética outras vão entender que ela vira onça de forma literal e você, o que você acha? você acha que Juma e Maria Marruá realmente vira onça? ou é só uma forma de expressão que o povo de lá dizia que as duas mulheres viravam onça? comenta aí que eu quero saber Osmar Prado uma das coisas que ficaram mais marcadas durante a produção eram as confraternizações lá na fazenda do Almi Sater mas o Osmar Prado recusou participar ele até conta que pediu desculpas ao Almi Sater mas preferia ficar recruso tudo isso servia como laboratório para ele fazer o personagem velho do rio já que esse personagem é um homem solitário que vive no Pantanal então para ele fazer essa imersão no personagem ele simplesmente se isolou do restante do elenco tanto que até surgiram notícias que parte do elenco teriam reclamado do comportamento do veterano ator o Osmar Prado não precisou deixar a barba crescer para fazer o personagem já que ele já vinha deixando a barba crescer durante a pandemia então quando ele assumiu o papel estava tranquilo a única diferença é que eles vão fazer uma maquiagem para envelhecer mais o ator outra questão bastante interessante sobre o personagem velho do rio é que o Osmar Prado estava com bastante dificuldade em andar porque a capa que ele usa pesava 5 quilos então a produção acabou fazendo uma mochila para espalhar o peso da capa e assim facilitar a locomoção do personagem abertura o tema de abertura de Pantanal é o mesmo dos anos 90 a diferença é que na versão original a trama foi cantada por Marcos Viana dessa vez quem ficou a cargo de dar vida a essa música foi Maria Bethânia direção essa aqui deu o que falar porque Pantanal está estreando mas já teve mudança na direção isso já era para ter acontecido lá no ano passado quando o experiente diretor Rogério Gomes mais conhecido como Papinha simplesmente pediu demissão da Globo por não se entender com seu superior Ricardo Oddington mas os dois meio que se entenderam e falaram tá você pode sair aqui da Globo mas antes termina em Pantanal e termina a próxima novela de Glória Pérez Travessia isso aconteceu no final do ano passado e agora em Março o Papinha decidiu adiantar sua saída da Globo saindo antes até que a novela estreasse segundo informações é que Rogério Gomes não estava se dando muito bem com Ricardo Oddington na verdade ele nunca se deu bem já que Papinha seria da panelinha do antigo chefe Silvio de Abreu e não de Ricardo Oddington e o motivo da briga seria por divergências artísticas da novela Pantanal novos atores Pantanal vai ser protagonizada aí pelo casal Agnes Guillen como Juma Marruá e o Jesuíta Barbosa fazendo o papel do Jove e aí uma curiosidade é que nenhum dos dois eram nascidos quando a versão original entrou no ar lá na TV Manchete bom e você conhecia alguma dessas curiosidades sobre Pantanal comenta aí ó e já que chegou até aqui eu já vou fazer um convite para você se inscreva no canal ative o sininho de notificações porque aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado, domingo sempre falando sobre elas nossas queridas e incríveis novelas ó e também né já deixa o seu gostei que ajuda demais a gente aqui do canal então não esquece se inscreva ative o sininho e deixa o seu gostei e também deixa o comentário aí para nós que a gente está sempre lendo e sempre respondendo sempre que possível então é isso noveleiros sedentos por spoilers fui